Don't make me tell you again Woo! Fala galera do mal! Beleza? Tchau, aqui tudo pra vocês mais uma gameplay Dessa vez eu uma gameplay de Modern for 3 Pra você aqui no canal, e cara Eu resolvi trazer essa gameplay pra você Mano, não faz nem 20 minutos que eu peguei Essa parte daqui, eu resolvi montar uma party Com o pessoal do Twitter hoje, dia 18 Do 5, enfim, se não vem ao caso Fechou uma party lá com a galera, tava atrás De umas webs, infelizmente não consegui pegar Nenhuma até o dado momento Mas resolvi trazer pra você esse clipe, véi Pra mostrar pra vocês que, véi A CR, AK-12, mano Isso é arma de menininha Tá ligado? Uma arma que realmente Vai te dar dor de cabeça, uma arma que vai te destruir Muito, é essa porcaria aí Essa Type 25, cara Type 95? Não, Type 95 Que é essa desgraça, é destruidora, mano Eu peguei esse clipe aí pra vocês, porque vocês vão ver Que em vários momentos da gameplay, eu peguei Tipo, cara, foi uma coisa Bizarra, véi, teve... Não sei se eu vou mostrar pra vocês Eu acho que eu cheguei a perder, inclusive Esse clipe Porque eu joguei tantas partidas aqui Que eu resolvi fazer vários cortes e etc Enfim, fizeram gravações De partida em partida Então, digamos que tem uma partida aí, mano Que eu peguei um quad feed Com essa Type 95 E, mano, eu matei os quatro caras Cada um com uma rajada, véi E eu já vinha comentando com vocês Há, mano, há muitos anos, tá ligado? 2012, quando esse jogo tava na época Na moda Que eu comentava com o pessoal Pô, véi, Type 95 tá pelando Type 95 tá destruidora Type 95 os caras no Nerf há mil anos E tá aí, tá aí Eu resolvi jogar com essa arma aí Porque como o jogo já tava com um prazo Entre aspas, de validade, assim Já passado, assim Então eu resolvi, sei lá, véi Eu não jogava Eu nunca joguei com essa arma, tá ligado? Na época do jogo, assim, tal Eu evitava Quem conhece meu canal, enfim, há muito tempo Tá ligado? Porque eu evitava jogar com essa arma aí Porque, véi, eu achava muito apelona E, enfim, eu não concordava Mas hoje eu tava muito, véi Mas eu tava tão puto Porque eu não tava conseguindo pegar as moabs aí Que eu resolvi chutar o balde Então eu fiz uma combinação aí Monstruosa com ela Que é com o Red Dot E o Rapid Fire É, Thiago, tu tá pedindo, né? Tu coloca o Rapid Fire Numa arma que já é destruidora É, tá ligado? É mais ou menos isso Essa arma, véi É a arma do demônio, meu irmão Se o demônio tivesse uma arma Se o demônio jogasse Call of Duty, véi É, esse seria a arma que ele utilizaria, mano Porque é bizarro mesmo Enfim, galera Eu resolvi comentar com vocês aqui Ter esse vídeo bem rápido pra vocês Queria me desculpar aí Pelos últimos três ou quatro dias Não sei, que eu fiquei sem postar vídeos Mas acabou rolando uma festa Aqui na minha cidade Que foi muito doida Uma festa gigante aí De música eletrônica, etc Então acabou que eu tava Entre aspas No aquecimento pras festas, etc Então acabou que eu não consegui gravar muitos vídeos Não consegui jogar muito Mas tô voltando aí com força total Hoje eu joguei umas partidas aí de De que que foi, véi? De Black Ops 1 Peguei uns gameplays bem legais pra vocês É, eu acabei fazendo prestígio no Black Ops 1 Porque, sei lá, mano Eu acho o jogo da hora Eu acho que, sei lá Vale a pena fazer prestígio Eu não sei Então eu resolvi fazer prestígio no jogo E tô me deixando bastante Até o dado momento Hoje eu peguei uma partida, véi Que eu até postei foto lá no Twitter, véi Que eu fiz um 44 barra 13 No Team Deathmatch E mesmo assim O meu time perdeu, véi Ah, que coisa Eu não acreditava, né? Tava jogando com MP5 Cai, eu acho Alguma coisa assim Devia ser com uma daquelas Classes default, tá ligado? Quando tu faz prestígio É aquele tipo de coisa Mas enfim, galera O MP já está quase chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado aí Do meu comentário Espero que vocês tenham gostado Da gameplay Infelizmente não resultou na Moab A galera acabou dando Redequit, né? Eu não vou tirar a razão Dessa galera Porque, digamos que eu era o cara Que tava matando mais na par Enfim, tava jogando com essa arma Destruidora Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se gostou, não deixe outro like Não esquece de me seguir no Twitter E curtir aí A minha página no Facebook As duas redes sociais na descrição É isso aí, galera Eu vejo você na próxima Falou, tamo junto